Vou colocar o celular aqui e filmar Bora que vamos, vamos que vamos Vamos acabar esse trem Rapaz Rapaz isso é a equipe que trabalha Até de madrugada rapaz Olha ai O governo de Rondônia está de parabéns Com equipe dessa viu É o novo DR Isso é o novo DR Nova equipe Isso é produção Isso é para o povo saber Que o DR trabalha O funcionário do DR trabalha Que hora agora meu patrão Rapaz é cedo Zero horas e cinquenta e oito minutos Está cedinho rapaz Cedo cedo Quando o dia amanhecer já terminou Rapaz isso é produção Tem esse novo falando que tem dor na coluna Não é cedo? Rapaz Acaba novo ai ó Dizendo que está com dor na coluna Um velho igual eu Sessenta e quatro anos Já vou para sessenta e cinco Já carreguei muita prancha nas costas rapaz Tem até o calo no ombro aqui ó De tanto carregar prancha nas costas Agora deu até saudade hein Olha ai ó Joel Adriano Sávio Tudo aqui na Na luta